E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje o vídeo vai ser rápido porque é mais um desafio aí. E hoje o desafio, quem me desafiou foi o Ricardo Calistenia, se você não conhece. O canal dele tá aqui na descrição. Ou o vídeo que ele me desafiou, se você não viu aí e quer saber o tempo que ele fez aí da flexão isométrica. Cardzinho aqui, aproveita, corre lá e vê o tempo que ele fez pra daí vir ver esse vídeo. Que esse desafio consiste basicamente em eu ir na flexão, descer um pouquinho e ficar segurando aí o máximo de tempo que eu conseguir. Isso aí se chama então flexão isométrica, um desafio isométrico aí pra mim tentar fazer. E tentar o máximo de tempo que eu consigo aí. Então hoje o meu sobrinho tá aqui em casa de novo. Chegamos lá. Pra me ajudar a gravar esse desafio. Então vamos lá. E cara, antes de começar o desafio, eu vi que tinha algumas pessoas... Pera aí, tem um cachorro lá latindo. É, eu vi que tinha muita gente aí no meu canal ultimamente falando sobre ser youtuber e não sei o que. Que eu tô motivando a gravar vídeo, algumas pessoas a gravar vídeo de novo. E cara, se vocês quiserem que eu grava um vídeo falando como é ser youtuber... Youtuber entre aspas, tá ligado? Passando talvez motivação pra vocês. Ou falando um pouco quando eu comecei o canal e tal. Se foi lá pra 2015. Então cara, comenta aqui embaixo se vocês querem que eu fale como é que foi a trajetória certinho. Porque antes desse canal de calistenia e vlogzinho... É, eu tinha um canal de skate. Comecei acho que os primeiros vídeos em 2015. E cara, eu vou falar pra vocês que mano, vale a pena sim gravar vídeo pra internet. É, já me dê uma grana bem boa. Vai lá, explode aí o botão de like também. Que daí eu trago um vídeo falando de como é ser youtuber, como funciona e tudo mais. E uma coisa eu diria pra vocês que vale a pena e é muito foda, tá? Então vamos começar aqui o desafio. Eu já tô enrolando demais. E dale. Eu já tô enrolando demais. Eu já tô enrolando demais. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Então é isso aí rapaziada. Eu pensei que eu ia fazer menos, eu pensei que não ia nem aguentar um minuto. Tinha um cronômetro aqui do meu lado, que eu botei pra ter uma noção de tempo. Deu mais ou menos acho que 1h19, 1h18. Deu um pouquinho menos. E cara, deu um tempo bom. Meu, pensei que nem eu ia passar dos 50 segundos e não é que deu, cara. Então é isso aí. Se vocês querem saber o tempo aí do Ricardo, o link tá aqui na descrição. E nesse vídeo então quem eu quero desafiar aí é o Lucas Herler. O nome do canal dele é Lucas Herler Calistenia e Fitness. O canal dele tá aqui na descrição, mano. Se inscreve lá. O maluco é muito foda na calistenia. Treino eu acho que desde 2015. Troquei uma ideia com ele no Messenger. Vai lá, mano. O cara é muito foda. Então, o Lucas Herler tá desafiado então a fazer essa flexão isométrica. Faz do teu tempo aí. Com certeza vai fazer uns 3 minutos aí porque o cara é muito foda. Comenta o que você achou e comenta aqui embaixo também se você quer que eu traga um vídeo aí falando de como é ser um youtuber. Como funciona certinho. E falar um pouco da minha história no YouTube desde quando eu comecei, que foi em 2015. Comecei a gravar vídeo de skate e tal. Foi uma merda. E é nóis. Tamo junto. Valeu. Até o próximo vídeo. Valeu.